E aí pessoal, Thiago Vitório aqui. Tô aqui com uma dica pra vocês, que eu tava pensando, o que eu vou dar de dica pro povo? Então é uma dica importante, que muita gente se esquece, na verdade. É algo que eu chamo de repetir células rítmicas. É bom pra improviso, é bom pra arranjo, é bom pra acompanhamento. Bicho, repetição de células rítmicas. O que você quer dizer com isso, Thiago? Apenas repete o ritmo lá, repete um ritmo. Porque se você ver uma música pop que faz ela ser o que ela é hoje, esse momento gigante que todo mundo adora, é a repetição. Repetição é uma coisa simples, mas que desde a época de Beethoven, Bach, a galera toda, todo mundo usou. Então, repete. Pode repetir coisas, que aí vai entrar no ouvido de uma forma mais agradável.